E aí galera, sejam todos muito bem vindos a nossa série de mods do BNG Drive, trazendo pra vocês um Hyundai Mistra, pois é, modzinho aí né, recém colocado lá no negócio dos mods, já trouxe ele aí pra nós, dá uma olhada boa nele, galera a princípio esse carro é bem bonito hein, tá muito bonito o carro, será que ele tem interação nas portas aqui, não tem interação, é só que beleza, mas ele é bonitão hein, bom vamos dar uma olhadinha por dentro, nossa senhora, carro sinistro de bonito hein, como é que ele fica com os farols ligados, azulão hein, não mostra nada, mas ok, bah, bonito o carro, bonito mesmo, por dentro, por fora, muito bonito, vamos dar uma olhadinha nos farols, se tem a diferença de luz alta pelos baixos, nossa senhora, e como tem hein, nossa ali de dentro, rapaz que da hora, e o pisca, opa, liguei o carro, ah, mas peraí, será que é isso mesmo, cara, é isso mesmo, ele acende esses dois faróis aqui, de cima, quando o carro tá ligado, e ainda tem a diferença da luz alta pra luz baixa, caraca véi, muito da hora, bom, vamos ligar, não é um carro potente pelo visto, gira 6 mil RPM e meio, mas é um carro bonito, tomar que seja bom de pilotar, de dirigir né, mas isso fica, né, pra depois que a gente vê as variáveis do carro, vamos lá dar uma olhada, aí, nós temos 3 variáveis, tá, não é o que eu gostaria de ver no mod, né, você sabe que pra mim, o ideal é de 5 pra mais, né, e aqui só temos 3, só que o mod, a princípio, tá bem feito, tanto é que ele tem a diferença de luz alta pra luz baixa, tem farol no carro que só liga quando o carro tá funcionando, ligado, né, e aqui nós temos 1.5, não sei o que significa o T, 1.8, também não sei o que significa, e esse EV, esse EV deve ser 100% elétrico, muito legal, nós vamos testar todos esses 3 aqui, começando, né, por esse daqui, o câmbio dele é como? A sequencial, ah, é câmbio automático, tem o modo Sport, não tem o modo borboleta manual, né, o Shift, mas ok, sem problemas, bom, como vocês podem ver, já bota no Szinho ali e o carro já sai andando, né, vamos acelerar ele, vem numa crescente devagar, normal, né, nossa, como assim ele não faz o câmbio? diferente, cara, diferente o câmbio desse carro, olha só, parece que ele nunca faz a marcha, opa, bem diferentão, por dentro bem silencioso, bem legal, opa, bem legal, bem silencioso, muito da hora, interessante, não é um carro pra ser rápido, como vocês podem ver, né, é um carro que ganha seus KM devagar, freia pra caramba, faz curva bem, parece que é bem, tem bastante gripe, né, cara, diferente esse câmbio aqui, muito diferente na real, o carro não sai, velho, o carro não se desgruda do asfalto, ele não gira, que nem os outros estavam fazendo, muito diferente, muito diferente, bom, vamos dar uma testadinha, que eu sei que aqui, né, tem umas estradas um pouco complicadas, vamos achar elas ali e vamos testar ele um pouco, né, na estrada de chão, no barro, vamos fazer esses testes com ele, beleza, eu me transportei pra cá, né, vamos começar com a grama aqui, vamos ver como é que ele vai se comportar, mas a princípio foi normal, vamos ver na lama, cara, o carro não desgruda nem na lama, velho, é isso mesmo, carro alto ainda por cima, ele é tracionado na dianteira, eu não tinha me reparado nisso, galera, ele é tração dianteira, vamos afundar o carro na lama pra ver como é que ele vai se comportar, vamos ver, cara, ele tem aderência até na lama, velho, até na lama esse carro tem aderência, muito bom, muito bom na real, vamos ver como é que ele vai lidar, como é uma estrada um pouquinho mais complicada que é uma de gelo, distraciona bastante, mas não escorrega, caraca, e aqui então nem se fala, né, tirou de letra, ó, carro bem diferente esse câmbio dele, parece que nunca passa marcha, né, vamos fazer aquele saltinho lateral lá, vamos ver se eu acerto, eu acho que eu vou acertar, não precisa ter muita velocidade, e esse carro aqui tá com cara de ser pesado, ó, viu, carro pesado, bem pesado na real, no dele ele anda mais devagar ainda, bom, não é um carro pra ser rápido, né, galera, tem esse detalhe, não é um carro pra ser rápido, então, de boa aceitar isso dele, sabe, queima bastante o pneu, agora vamos tentar, vamos lá, agora vai, vou fazer mais por cima a curva, encaixou perfeitamente, isso aí, encaixa ideal, é um carro que aguenta bastante o tranco, ó, viu, posso ter batido ali, quebrado um pouco ele, mas é um carro que aguenta bastante, é, pancadaria, galera, não é um carro que se entrega, não, tá um pouco torto, um pouco danificado, mas é um carro que tá andando ainda assim, aonde tá, opa, não é aqui não, ó, deixa eu ver, vamos ver onde é que tá, aqueles paralelipídos todos, pra ver o que ele consegue fazer naqueles paralelipídos, eu acho que é pra cá, né, ali, ó, deve ser aqui na frente, vamos ver, é, aqui na frente, ó, ele vem bem, ó, nossa, decolei, é, ele não aguentou aquilo ali, né, mas também isso já era de se esperar, né, deixa eu dar um reset, reset, deixa eu botar no S, nossa, mesmo no S ele anda muito devagar, hein, e vamos ir no mais complicado deles, que eu acho que é esse aqui, ó, esse aqui deve ser o mais complicado, é, o mais complicado, perdi a frente, mas, ó, quebrou as roda, ó, ficou bonito o barulho, hein, beleza, Beleza, vamos testar a próxima variável dele, tô com a próxima variável, barulho um pouquinho diferente, né, ah, ele tem, ó, esse aqui tem manual aqui, ó, vamos ver o que esse carro faz, é, esse carro é um pouquinho mais rápido, hein, mas, e mesmo assim ele continua duro, ele é um pouco mais rápido esse carro, e mesmo assim ele continua bem fixo na estrada, ó, ele não desliza, ele vem bem o carro, vem, vem se desenvolvendo legal, na real, e esse aqui tem um câmbio, pelo menos, a gente consegue identificar que ele tá passando as marchas, né, o outro a gente não conseguia, parecia que tava sempre na marcha contínua, não mudava nunca, mas eu vou falar pra vocês, ainda assim não é um carro rápido, né, como eu gostaria que fosse, mas tranquilo, faz parte, e tá andando bem, tem cesta? Tem cesta, mas a cesta morre por completo, vamos pegar essa estradinha aqui de novo, e vamos pular, nossa, passou erreto em tudo, aí, 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 não era pra bater, é, bateu, vamos deixar a frente aí, a gente não precisa dar a frente mesmo, né, pronto, aí, cê é a frente, vamos botar no S aqui, e vamos entrar no barro de novo, cara, todos eles se comportam bem, não tem um que não tenha um comportamento decente aqui, muito bom esse comportamento desse carro aqui, na moral, faz tudo que tem pra fazer, faz curva bem, desliza pouco, é um carro bom, galera, é um carro bom, é um carro muito bom, nossa senhora, passei chutado ali, quase me matei, não vejo por que não usar esse mod aqui pra brincar, sabe, pra dar um passeio, fazer umas fugas mais difíceis da polícia, ai, 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 tá de boa, nada aconteceu, chega numa velocidade bacana, então dá pra fazer umas fugas bacanas, competir legal com a polícia, sabe, aí, isso aqui é um salto, minha, nossa, se eu cair certo, eu sou mago, é, eita, nossa, capotou o carro, ok, tá bom, vamos testar o último modelo dele, era bem o que eu imaginei, galera, modelo elétrico, e caraca, que modelo bonito, que modelo bonito desse carro, baixar op, esse aqui, não tem modo esporte, só tem o modo D, vamos ver, uá, não faz barulho nenhum de motor, né, não, é um carro tão rápido que eu achei que seria, porque modelos elétricos normalmente são uns foguetes, né, andam demais, mas, esse aqui não tá parecendo ser isso não, tá alcançando uma velocidade razoável, o que que é essa parte aqui da pista, não sei, não entendi, bom, vamos ver se esse modelo elétrico dele aguenta, nossa, como gruda o freio, ai, barbaridade, grudou demais o freio, peraí, aí, vamos ver se aguenta um pouquinho de uma estrada complicada, tipo, barrinho de novo, uma água, né, água, será que vai aguentar, porque ela tinha água junto, pois é, eu não sei não, hein, eu acho que é pra cá, né, e não é não, ah, é mais pra lá, eu acho que era aqui do lado, em algum lugar ali, ó, cara, ó, vamos na grama aqui, com tudo, vou acelerar, eu não quero nem saber, e vamos pegar o barro da frente, é o barro que tá aqui, né, é, cara, na grama passou bem, passou muito bem no barro, na real, não deixou nada pra trás, só amassou um pouquinho aqui, tá de boa, isso aqui é o que? Ai, é, pois é, né, mas vou falar pra vocês, esse modelo elétrico aqui é top, é bom, é bom o modelo elétrico do carro, ele não é ruim, não, eu gostei demais desse modelo, e vem embalando bem, ó, é, galera, e, é, o freio não é muito bom, porque trava, né, ele podia ter o ABS, mas ok, é isso aí galera, esse vídeo vai ficando por aqui, se vocês gostaram, não se esqueçam, né, deixa aquele likezão, se inscreve no canal, e assiste as notificações, valeu, e até o próximo.